Eta, espectadores, estamos ao lado da profissional, atacadista, hoje atende também atacado e varejo, Leuza Santana da Silva, Shopping Chavante e as suas compras estão aqui na nossa amiga que é Leuza Santana da Silva e a loja se chama Neuziolândia, número 290, telefone 9691-2328, rua Curitiba, número 101, e a loja? Neuziolândia, e a loja, o box? Box 190, então hoje fala pra gente, você trabalha aqui com meias? Meias, cueca, bermudas, bermudas, hoje, jaquetas, cuecas, hoje variedade, só masculina, é o corredor principal do Shopping Chavante, ao lado do Caixa Bradesco, vem pra cá, vem, 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 olha meu amigo, repórter no Mente, jornalista no Mente, eu, Thiago Santos, assina embaixo, claro, claro, a pesquisa no Mente.